Márcia, o Radamés aparece ali, né, fala, olha Márcia, você é falsa pra caramba, mas eu gosto de você, tipo isso, tá? E aí a Márcia também abre o jogo ali, né, pede desculpas e abre o jogo, já tinha, né, falado pra Simeone que de fato tinha mentido e agora ela conta pro Radamés também sobre aquela situação lá, né, vamos lá. Eu quero que você saiba que eu menti, que eu menti quando falei da Simeone, tá? Ela falou nada disso, tá bom? Eu blefei, e eu queria pedir desculpa pra vocês dois. Foi muito perigoso, foi perigoso, mas jogou pra caralho. A gente queimou nada, para, para. A gente queimou, foi suas mentiras, Simeone. Se um dia você puder, bom, por favor. O povo também, é. Ela falou outra coisa, você falou, fala pra ele, fala a verdade, que ele não era de confiança. É, acho que isso aí de fato é verdade, a Simeone falou que o Radamés não era uma pessoa muito de confiança porque ele transitava também muito bem. né, e era tipo um informante, né. Isso eu acho que a Simeone realmente falou nesse sentido. Mas ela realmente não tinha visto, ninguém viu, né. Ela falando que o Radamés, enfim, a Márcia tinha esse lance com o Radamés de outros olhos e tal, né. Isso aí foi, a própria Márcia tá admitindo que foi uma invenção, então. Um blefe, né, como diz ela. Ah, mas aí a Simeone falou, ah, e se me queimou lá, queimou bulufas, Simeone. O que te queimou foi as coisas que você escutava errado, né, e externava como uma afirmação. A gente vai seguir a festa, já acabou, tá. A festa já acabou, mas eu acho que eu tenho mais alguns vídeos aqui pra soltar, vou soltar pra vocês. Mas a festa se encerrou às quatro horas da manhã. Que festa, porcaria, assim, indignada. A festa começou duas horas e acaba quatro. Vai ter nada pra mostrar amanhã, hoje no caso, né, nos melhores momentos do programa.